Oi, pessoal! Vamos começar o ano, o primeiro vídeo do ano. Oi, pessoal! Sabia que é o meu primeiro vídeo do ano, Kevin? Não, não é o primeiro vídeo que você postou. Descendo! Então, aqui é o primeiro vídeo do ano, a gente vai jogar The Sims, yay! The Sims 4. 4, é. E o Kevin tá aqui, hein. Se ninguém notou isso até agora. Tá bom. E é a primeira vez que você está jogando de verdade com a Bianca. Mas você já jogou The Sims na vida? Sim, mas não, o 4. Ah, eu cliquei no play, não era pra ter feito isso. Era pra ter ficado no quê? A gente vai criar primeiro os bonequinhos, né? É a primeira vez que a gente tá gravando e jogando, então a gente não sabe se vai ficar bom, mas é isso aí. Tá, será que a gente cria homem ou mulher primeiro? Já não gostei dessa mulher aqui aparecendo. É, o estilo dela não é muito nosso estilo. Ela tá muito match-match, assim, com cabelo e calça vermelho, não gostei. Mas a gente cria homem ou mulher primeiro? Você cria mulher, eu crio homem depois. Tá bom. Eu gosto de ficar fazendo assim, ó, até parecer uma razoável. Isso é cheating. Ai, a queda não é razoável. Sua risada é muito alta. Desculpa. Essa é a mamãe outfit. Desculpa para as mães que estão assistindo. Essa é bonita. Essa estampa parece uma calça que você usaria, aquela estampa. Ah, eu queria que tu espereçoe com aquela. Mas eu já decorei aquele outfit. Podemos reclamar. Ah, tá. Mas não é o outfit que eu tô pensando. Tô pensando na pessoa, assim. Então, eu acho que eu vou fazer ela com outro cabelo. Como é que mexe? Eu também não sei mexer direito, então... Na verdade, vou primeiro mudar o corpo dela, né? Será? Face. Eu quero que ela fique bronzeada. Oxe, assim é massa, hein? Esse sorriso não é muito natural que ela tem. Claro que é. Um sorriso normal. Então, agora quando ela está... Parada é normal. Em repouso, assim, ela está normal, mas... Oh, gostei, hein, já. É a Paola Bracho esse cabelo. Ah, é pior. Será que a gente coloca o nome dela de Paola, então? Uhum. É uma boa ideia. Tá. Vamos fazer a família Bracho. A família Bracho. Paola e... É porque eu amo o Carlos Daniel. Ele é massa. Só que ele fica traindo ela, assim. Mas a Paola... Tá. Kevin, detalhes. Spoiler alert. Não, fala. Não, mas daí ela... Ela, Paola, é a do mal, né? A Paulina que é do bem. Eu sei, mas a Paulina está fingindo ser a Paula. Não, vamos dar outro sobrenome. Então, o nome da... Vou fazer uma mistura. Então, o nome da... Do bem é Paulina Martinez. Martínez, eu acho. Martínez. Não, o nome dela vai ser Milburn. Então, americana agora, virou americana. Virou americana. É uma mistura, entendeu? Paola Milburn. Ok. Acho que ficou fancy. Tá. Oxe, estou gostando já. Você não gostou do sorriso dela, né? O sorriso não. Tá, relaxa. Gostei mais do outro cabelo. Tá, eu gostei desse cabelo. Quem não gostou, todo mundo está voltando nesse cabelo. Então, aperta um para o cabelo da Paula. Esse é um cabelo interessante. Parece bonito também. Porque eu estou cansada de cabelo comprido. Então, eu queria fazer um cabelo curto nela. Esse aqui é um rabinho. Essa ficou legal? Eu quero ver as opções, né? As opções. Não, esse não ficou muito bom nela. Uh, esse aqui. Não? Não, eu acho que eu vou deixar esse aqui que eu coloquei no começo. Ficou legal, né? Eu vou mudar a maquiagem dela um pouco. Dá para fazer até maquiagem nesse jeito? Claro, amigo. Claro. Dá para mudar as cores dos olhos. Aqui, ó. Um turquesa. Turquesa? Que é isso? Ah, eu sempre mudo o peito sem querer dela. Eu já mudei, né? Não, acho que você não mudou ainda. Para de ficar olhando o peito dela. Vocês que chamam a atenção. Eu também. Estou brincando. Vocês que chamam a atenção. Eu sabia que você ia falar isso. Olha esse olho. Esse é bonito, né? Será que é um olho roxo? Ah. Tu acha verde ou mais assim? Assim, eu acho. Assim, né? Tá. A boca dela. Vamos trocar a boca. Não, a boca eu gostei. Agora vamos fazer maquiagem. Só que... Aqui, maquiagem. Ah, não. Aqui, acessórios. Um brinquinho. Nossa. Muito grande. É tipo Paula Brat, mas esse brinquinho aqui. Ah, eu acho que... Eu vi esse brinco na novela. Eu vi esse brinco na novela. Ah, esses aqui parecem mais eu, né? Um estilo mais eu. Uh! Diamantes. Esse é legal. Esse é muito eu. Ou... Esse aqui é menor? Uhum. Ou é só de outra cor? Tá, vamos colocar esse aqui. Uhum. De diamante. Perfeito. Massa. É classe. Classe com... Ah, dá pra colocar óculos? Mas acho que não, né? Negócio mais natural, assim. Não sei. Colocar um... Um... De noite, dentro de casa. É, mas essa é a Paula. Não sou eu. Viu? Ela é... Essa risada, ó. Ela é tão horrível. Tu não gosta da risada? Ela deve. Tem como mudar a risada da pessoa? Tem. Tem como mudar a voz ali. Quer mudar depois? Mas a expressão facial da pessoa não dá, né? Tem um coração de... Copper. É rosa ou é copper isso? Deixa ela só com um brinquinho. Eu gosto já desse batom que ela está usando. Ah, que legal! Tá, esses acho que são os mate que eu prefiro, né? Uh, vermelho. Talvez... Um rosinha. Hum... Eu acho que eu ainda prefiro, tipo, uma cor mais neutra. Talvez essa. E agora aqui... Ai, não. Tudo errado. Eyes... Eyeliner. Uh! De gatinho, né, Kevin? Tu curte, né? Gatinho. Hum... Deixa eu ver primeiro. Uh! Poderosa, hein? Eu gostei. Já era. Já era. Esse aqui é o brush. Tem pontinhos ali? É o brush, Kevin. Esse aqui é do futuro, tá ligado? Ah, ok. Eu acho. Tira isso. Não sei. Olha aqui um contorno. Tu sabe, né, Kevin, que é contorno. Kevin sabe dessas coisas, gente. Nossa, mas esse contorno não tá muito esfumado, né? Uh-huh. Tá, então eu vou tirar esse contorno aí. Tá, vamos colocar só esse normal aqui. Por que aquilo não tô vendo a diferença? É o brush. Aqui, ó. Tá vendo? Faz de novo aqui. Vou tirar daí. Ah, ok. Entendi. É o blush. Muito sutil essas diferenças. Muito sutil. Sutil, né? É, sutil. Acho que se fala assim. Muito sutil. Ups. Ups. Sutil. Acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Pra dar uma iluminada. Eu fico aqui meia hora, né, na maquiagem. Ó, ela tá gata, hein? Nossa, véi. Tá. Agora vamos pra roupa. Tá bom. Vamos deixar a roupa assim. Não. Eu não gostei dessa roupa. Colorida demais. Colorida demais que eu não gosto. Tipo, não tem nada ruim, mas sei lá. Que isso? Isso tá muito melhor. Menos colorida. Menos colorida. Ah, não. Isso não vai aparecer. Não é muito a cara delas. Tem listradinha. O que tu acha? Não, combina com essa calça. Primeiro vamos tirar essa calça pra se concentrar melhor. Deixa eu... Deixa eu... Olha, tem esse aqui, ó. Oh, nice. Tô gostando. Gatinhas. Ah, esse aqui é legal. Mas a gente quer fazer... Eu boto uma calça jeans lá. Uma calça jeans. Calça jeans de comida com essa jaqueta. Porque tu tá desconfortável. Não, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui. Só tem essas opções de calça. É, é horrível, né? Eu acho que só tem as... Não, calma. Eu acho que... Ah, eu acho que só tem essas. Jeans é mais legal do que slacks. Mas essa aqui é mais skinny ou essa é mais skinny? Essa é mais skinny, né? Oxe, mas não tem uma cor neutra? Uma cor neutra, eu digo assim, azul, de calça jeans normal. Estreio. Tá. Tá, mas eu não gostei muito dessa camisa aqui. Então, porque você escolheu. Porque tu fica me influenciando. E não, você escolheu. Tá. De estrela. Sem mudar de calça, então? Porque tem muito... É que não tem calça legal. Não disse antes. Por que eles não inventam calça? Olha, tem coração. Mas deve ter mais calça. Só que você não conseguiu ainda. Não sou boa, não sou boa. Consegue mais roupas. Tem que comprar as roupas? Não, é quanto compra mais pacotes. Daí tem outros tipos de roupa, eu acho. Ah, essa aqui, ó. Clássica. Aham. Né? Básico. Uma manguinha. Daí é menos enjoativo esse outfit. Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. Vou colocar um vestido mais fácil. O vestidinho. Tem de cozinheira. Porque daí a gente faz ela ser cozinheira, entendeu? Tipo, super profissa. Mas ela vai ter que usar essa roupa sempre? Não, coitada. Aí é sacanagem, né? Ó, essa é vestido de princesa que... Esse aqui é de Star Wars. Não é de Star Wars, é de... É, de Star Wars tá princesa. Não, de Frozen. Ah, de Frozen, é isso. O Kevin sabe melhor. Mas não, eu sou feliz porque tem... Ah, eu amo esse vestido aqui, na verdade. De florzinhas, olha. Ah, eu gostei também. Só que a... O peito dela tá estranho, né? Como assim? Não sei, tá meio caído. Qual cor tu prefere? Amarelo. Pra ela ser mais feliz. Gostei dessa combinação de azul com aranjo. De azul, né? Eu também gostei dessa. Agora vamos escolher um sapato pra ela. Ah, tem botinha. Uh, fica legal assim, né? Botinha e vestido. Ah, sabe o que a gente pode fazer? Eu acho que dá pra colocar chapéu. Uh, sei que eu esqueci. Olha, tem esse tênis. Esse é legal, né? Parece que ela vai jogar... Jogar o quê? Bowling. Nada a ver. Jogar boliche? Boliche, né? Não, mas tá super na moda usar tênis com vestido. Ah, mas não é tênis isso. Não é um tênis. Ah, um sapatinho, eu acho. Tá, vamos colocar esse sapatinho. Porque... Agora, deixa eu ver se tem um chapéu. Porque a gente pulou essa parte do chapéu. Só que eu tô curiosa. Uh, tem uma toquinha. Tem esse chapéu aqui. Esse chapéu aqui de praia. Mas acho que eu vou deixar ela sem chapéu. Tá, eu acho que ela tá bem legal assim. Agora eu vou colocar... Não, acho que na real eu esqueci de mudar aqui. Não, que tem que fazer o fórmula também, né? Ah, o fórmula também. Eu queria colocar ela no vestido longo, eu acho. Uh, isso aí quer chegar chegando, né? Ah, talvez a gente coloque ela com o vestido de casamento. Porque se ela casar, ela já tá com o vestido de casamento. Tá, mas você gostou desse vestido de casamento? Não, só tem... Só tem duas opções. Ah, tem esse aqui também. Acho que esse é melhor. Ou esse aqui tem branco também? Não, tem branco. Uh, esse é legal. Gostei desse. Tá, pode ser. É tipo um azul pastel, sei lá. Vou colocar um sapato branco só. Não. Talvez um sapato dourado. Tá ficando ótimo, amiga. É o que esses sapatos são feios. Não gostei desses sapatos aqui, né? Não é muito estilo dela. Deixa eu esquecer aqui, ó. Vai de sapatinho branco, amiga. Ah, vamos colocar umas joias, eu acho, nela. Para ela se sentir mais... Um corzinho. Aqui, ó, um anel, né? Que nem dá pra ver. Não, não. Colocar um anel. Olha, dá pra colocar a luva. Não. Aqui, ó, na mesma cor do vestido. Mas é estranho, né? Porque é... Não, não gostei da luva. Tá, vamos tirar a luva, então. Dá pra colocar meia calça, meia... Hum, vou colocar essa coisa de peruva aqui. Ficou clássica. Gostei. Vamos para o próximo. O de atleta, agora. Esse aqui é pra ser uma legging? Não, é... Não, é... Como se chama essa calça? Tem um nome. Ah, aqui são as leggings, eu acho. Olha. Ah, agora tem o legging. Só que daí tem que tirar esse aqui. Ah, isso é um legging? Isso é uma legging. Ah, tem assim também, ó. Com um detalhe. Mas eu prefiro plane, sem nada, eu acho. Eu acho que eu prefiro assim, porque daí aparece mais que de academia. Não sei. Ok. Vou colocar amarelo. Acho que combina mais com ela. Uma blusinha de academia. Uh, isso é legal, hein? Curti. Vamos fazer um conjunto, né? Não, um conjunto. Tipo a mesma cor. Não fica exatamente... Porque fica competindo com a calça. Eu acho que bota a calça plane, ou casaco plane. Assim, ó. É isso? Isso dá. Tá, eu gostei assim, né? Agora pijama. Pijama eu quero fazer ela de roupão, porque essa sou eu no momento. De roupão. Todo santo dia. Né, Kevin? Confirma aí a história. Está confirmada a história. Confirmada a história. Confirmada. Vou colocar a rosinha e devo colocar a pantufinha nela. E a... Ah, tem de outras cores. Nunca tinha percebido isso. Mas eu acho que o branco é mais legal. Ok, agora de festa. Agora sim, tem que fazer festa. Bem festuda. De festa, ela vai com esse mais casual. Assim. Cheio dos prelhos. Está brilhando. Está brilhando. Ah, é aqui, ó. Uma saia brilhante. Opa. Não sabia que ela ia ficar peladona. Não sabia, sim. Não sabia. Ai, ai. Qual que tu acha que vai vir uma blusa legal aí? Que combina com aquela calça. Com essa saia. Ah, a blusa fica por baixo. Interessante. Interessante. Eu não gosto desses tipos de blusa. Uh. Oxe, estou arrasando no Modelitos hoje, hein. Vai dizer, vai dizer. Vou botar uma bota nela. Aquelas. Opa, não é isso que eu queria. Estava só brincando. Ah, esses sapatinhos. Cowboy boots. Tu acha? Não, tu. Ficou massa, hein. Uma sapatilha. Uma sapatilha seria legal. Será que é aquela sapatilha? Ah, esse aqui, ó. Sei lá. Pra ela ficar confi, né? Dançando. Loucamente, assim. Dançando loucamente com salto. Não dá. Que cute. Tá, vamos com o que é isso. Vai sem joia mesmo. Pra que joia, né, amiga? Ok. Vamos colocar aqui uma roupinha. Uma roupa. Maiorzinho, né? Qual é o maior que queremos nela? Uh, essa é a cara do verão. Uh, eu amo esse maior. É esse maior já. Assim que se fala. O que mais que tem de acessórios pra praia? Kev, sabe o que a gente tem que fazer no rosto dela? Colocar o protetor solar. Não. Sempre ponha o protetor solar. Ah, mas ele lembra a combinação de rosto com o evento, tipo, quando ela saindo pra praia, ela bota o protetor solar. Sim. Tipo, quando ela trocar o look pra piscina, daí vai aparecer o protetor solar. Isso. Isso. Dá pra te mudar toda a maquiagem dela, se tu quiser, mas ele demora muito. Ok, entendi. Tá, eu vou colocar um chinelinho nela. Ah, não. Não vou colocar chinelo, porque senão, toda hora ela vai entrar na piscina com chinelo. É bem chato isso. Mas ela vai entrar na piscina de chapéu também? Vai entrar de chapéu também, mas daí eu não ligo muito. Tá, eu achei perfeito, assim. Ok. Então, acho que a gente tem que mudar pro dia a dia, só pra... Tá. Agora eu vou escolher as coisas que ela quer ser. Eu acho que ela deveria saber cozinhar, porque eu quero que ela seja super, assim, esperta na cozinha. Ah, quem não ama comida boa? Eu amo. É, tipo, comer é muito bom, então, né? Eu quero que ela seja, assim, muito triste. Depressiva. É, assim, triste, tadinha. Não? Tá. Então eu vou fazer ela romântica. Ah, o que é romântica? E genius. E genius? Onde é que tá? Ah, tá aqui. Tá bom. Genius. Mas o que genius faz exatamente no jogo? Ah, ela tem que ficar lendo bastante. Ah, então... Ler é... Não é muito legal assistir uma pessoa que está lendo. Não, mas é legal, eu acho. Ela permite fazer coisas legais. Vamos fazer atividade também de... Ativa, pra ela fazer corridas. Ok. Que coisa assim. Tá. E a voz? Podemos mudar a voz também? Ah, sim. A gente quer mudar a voz? Mas como é que faz? Eu não lembro. Aqui, acho que é o músculo. É o corpo ali. Vixe, agora eu não vou saber. Então, não precisa. Eu só estava... Estava perguntando, né? Perguntando se dava... Tipo, vamos tentar mudar a voz no teu, né? Então, vamos adicionar mais uma pessoa aqui. A gente quer adicionar um sim from the gallery. Um sim novo... Um... Clica nisso, né? Clica nisso, né? Kevin, tu vai ser um alienígena. Eu vou sim, claro que sim. Kevin, não acredito. Ok, vamos lá. Olá, meu nome é... Carlos Daniel. Carlos Daniel vai ser um alienígena. O bracho, claro. Olha, dá pra ter várias cores. Não, esse é o formato do rosto. Olha aqui o olho. Que estranho. Tá, tenho certeza que ele quer ser alienígena. Ele precisa ter bigode, esse. Tá, chega. Vamos criar um normal pra ti. Ok, meu. Eu não sei também o que eu faço. Eu já estava gostando. Eu já estava gostando nada. O Shrek Jr. Aham, tá. Olha, vamos criar uma pessoa normal, tá? A gente cria eles casados já? Ou a gente casa eles na vida real? Com assim na vida real? É um jogo. Tá, vamos criar aqui um novo. Agora eu coloco... Ah, é aqui que muda a voz, ó. Tá vendo? Ok. E bota masculino, então. É horrível? Porque é normal aqui no meio, basicamente. É. E idade também, teen, young adult, walk style. Isso é importante pra mim. Ah, eu não mudei isso no meu. Esse não é muito como tu caminha. Assim é como tu caminha. É assim que eu caminho mesmo. Swagger. É assim que eu caminho, sempre estou cansada. Não, é assim que eu caminho, assim. Bouncy walk. Assim, feliz. Não tem mais, só tem esses? Default. Esse é o normal. Ok, bouncy ou default? Eu acho que o bouncer é o segundo. Não, esse é o... Bouncer. Esse. Feliz, esse é. Ok. Vamos fazer de feliz. Tá. Vamos... Tu vai mudar... Ah, aqui tu vai mudar o rosto. Então, se tu não quer mudar o rosto, não clica aí. Eu não gostei do rosto. Estou mudando tudo aqui. E daí aqui em cima são as cores. Talvez, assim. Não sei. Deixa eu clicar em formato de rosto também. Ah, mas daí muda a cor de pele também. Aham. Então é melhor tu escolher o formato de rosto que tu gosta primeiro. Eu não entendi agora. Ah, não é muito... Mas esse aqui fica o legal aqui. É bonito esse, né? Aham. Esse, eu acho. Ou o outro rosto. É, esse aí eu acho que tá bom. Ok. Skin details. Ah, sardinhas. Eu esqueci de colocar sardinhas no meu. Beauty mark. Deixa eu ver essas coisas. Ficou assim, ou não? Ficou assim. Deixa o sardinha, acho. Agora o cabelito. Tu pode mudar a sobrancelha também, se tu quiser. Olha, mas no rosto... Não pode mudar, mas... Tu pode clicar... Os elementos... Ah, ok. Tu pode clicar daí e vai direto no rosto. Ah, ok. Entendi. Esse aí. Tô tentando achar um olho que fique natural com o formato de rosto dele. Esse aí, eu acho. Aqui não tem muito aqui. É, eu acho que esse aí. A sobrancelha tem que mudar, porque... Tem que ser um pouco maior aqui, eu acho. Aham. Não, não. Não, esse tá muito bom. Uh! Bastante sobrancelha aquele. Esse aqui tá bom, né? Eu acho. Ou não? Aham. Tá bom, esse. Ou esse, esse. Esse tá bom. Olha, acho que isso não vai fazer muita diferença. Faz... Tá. Ok, assim. Tá. Ok. Narizinho. Uh! What? Não, não gostei. Gostei daquele nariz. Eu gostei daquele. Você gostou dele? Não. Esse? É o que a gente tinha colocado primeiro. Ok, assim? Uhum. É, assim fica bom. Dá pra te mudar com o mouse aqui também. Isso aqui eu não sei daquele jeito. Infeliz. Tite. Tá. E esse aí tá bom. Esse? Hum. Ok, whatever. 20 minutos. Não conhece. Ai, ai. Uh! Já mudou tudo, né? Cabelo mudou tudo numa pessoa, sinceramente. Sério, outra pessoa já. Uh! 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 Só porque tu sabe que eu gosto de ruivos. Só porque eu não sou. Ai. Ai. Não sei. Mas ele tem que combinar com ela, né? Uh! Ele ficou bonito assim, hein? Não, não precisa combinar. Ah, ficou legal assim. Eu gostei. A gente pode fazer ele meio assim, um surfista, assim. Não sei. Eu gostei desse. Ok. Essa barba ficou legal também. Ah, que... Tá, eu... Tá bom. Tá, tá bom. Ah, mudar as cores... A cor do olho. Mais claro. Mas não muito claro, porque ela já tem olhos claros. Até quando eles tiverem filhos, fica naquela incógnita, né? Que cor vai ser do olho? Não, bota aquele marronzinho claro que tu tinha escolhido. Esse, esse, aham. Uh, ficou legal, hein? Tu tá escolhendo esse aí, porque tu tem uma calça dessa igual. Aham. Ah, que engraçado. Pode? O que mais? Hum... Ah, tem esse de jeans! Ok, mas deixa eu mudar a cor aqui de baixo pra... Ficar melhor? Melhor, é. Talvez o primeiro, ó. Uh, gostei, hein? Gostei. Ah, então é mais legal do que o meu outfit. Mas eu sabia que meu personagem seria mais legal do que a sua mulher que você estava fazendo. Tá, então muda a roupa da minha mulher. Não, não, não é isso. Tá, tu tá fazendo tu! Tem o mesmo tênis, a mesma calça e a mesma blusa. Ai, ai. Tá, não precisa ir no mesmo tênis. Não, bota aquele tênis lá, que não tá melhor. Não, mas esse tênis é bom também. Tá, tá bom. Assim? Não. Muito formal pra ele. É. Mas eu gostei desse tênis, mas esse... Bota esse tênis aí. Ok, eu acho que já tô quase pronto. Tu quer colocar mais algo nele ou vamos passar pro formulo ali? Tu acha que ele tá bom? Tá bonito? É, já terminei. Tá bonito, né? Tô feliz com ele. Então, agora vamos mudar aqui, né? Ah, tem que fazer de novo? Não. Não, tem que... Ele... 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 Nos eventos e na praia, ele sempre vai deixar a mesma roupa. Kevin, ele não é tu, tá? Ele muda de roupa nos eventos. Não, mas ele é inteligente. Ele não gasta dinheiro em vários outfits pra eventos inúteis da vida. Se tu não mudar, ele vai ficar com essa roupa. What? É. Eu tô te falando. Então, tu tem que mudar. Isso. Cadê o skinny tie? Skinny tie. Esse aqui é o de skinny tie. Ah, eu... Eu usaria isso, então. Acho que ele usaria também. Tá. Agora... Esses são... Ops. É, eu não cliquei de propósito. Se eu clicasse, sim. Agora eu escolhi a calça. Eu não estou vendo muito bem. Eu acho que tem que ser esses aqui, talvez, com cinto. Ah, esse ficou legal, ué. Qual a diferença é esse aqui? Não sei. Uh, todo de branco, hein. Não, mas eu gostei. É, esse ficou legal. Gostei. É o que tu quer na vida. Ok. Sim. Vamos pro... Esportes. Ok. Vai deixar ele assim mesmo? Não. Ah, tá. Aí, ó. Uma regazinha. Esse vinho, né? Que é muito grande. Acho que... É, não, não. Aquele de beisebol é legal. Ah, esse. É, esse. Não? É tipo um moletom dele. Então... Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. E agora? Só tem essas cores. Verde ou esse? O shortzinho, né? Bota, só tem essas opções. Bota esse shortinho. Porque esse é muito grande, daí esse é muito curto. Tá, não. Não, é isso aí, ó. Esse shortinho, tu usa pra correr? Eu sei, eu sei, né? Não, só estou dizendo aí pro espectador. Eles não sabem que... É, eu não gosto quando o Kevin usa esse shortinho pra correr na rua. Mas ele usa, né? Né? Bota a regatinha que tu usa também. É. Qual, qual? É, esse regatinha aí que tu tá usando na rua pra correr. Mas... Ah, sim. Quando eu estou correndo, todo mundo usa esse short. Não, acho que tem que colocar um moletom. Bota esse aqui primeiro. Mas não combina com shorts, moletom. Combina, óbvio. Eu acho que combina. Tá, então pronto. Tá. Tá, não vai mudar o tênis? Que é essa coisa aí? Vou ter o branquinho, talvez. Esse de novo? O mesmo branquinho que tava no... É, tu não tô usando os tênis. O mesmo tênis. Ah, não. Acho que é esse aqui, né? Mais de esporte. Isso. Pera aí. Esse aí, acho que... Eu acho que você vai ser mais de baixo, na verdade. É mais... Tá, então bota o de baixo. Aquele lá que tu tem na vida real, que eu não gosto muito. Qual? É, glencha. Porque é muito fino, né? Tá, mas se tu acha que tu gosta, então bota. Mas esse aí, preto, eu acho. Preto. Todo preto, eu acho. Isso. Você não acha que ele está muito só preto e branco? É, a vida, né? Às vezes a gente tem que ser preto e branco. Penguin style. Pinguim. Ah, de pinguizinho. Ou se não bota uma blusa diferente nele. Com uma cor daí. Tipo... Tipo, talvez esse moletom... Eu acho que eu tinha que usar o moletom por cima, porque ele já está passando frio nas pernas. Uh, esse ficou, hein? O chão. Ah, mas não gostei dessas outras cores aí embaixo. Azul não gostasse. Bota só essa blusa branca aí embaixo, tu escolhe uma coisa legal. Ah, pode ser sim, mas... Deixa eu ver aqui. Eu gostei daquele verde com azul. Ou vermelho também. Ah, mas quantas opções que a gente... Quantas opções? Ah, esse. Esse, esse. Então. Ok. Agora ele não precisa de nada. Agora, não vai colocar uma pantufinha? Ah, não precisa. Não precisa. Agora roupa de parter. Não tem muitas opções. Não tem. Eles estão usando essa camisa aqui, não? Não sei. Essa camisa. Eu já estou pensando nisso. Ah, e bota aqui embaixo. Esse aqui eu gostei. Bota aqui. Esse é estilo, né? Ou tu acha que é muito... Deixa eu ver se tem uma combinação melhor. Ah, é um paletó isso. Eu pensei que era tipo um casaco. Esse aqui, ó. Tipo... Tem um paletó. Não tem. Mas esse... Esse... Acho que não. Ah, esse aqui é mais normalzinho, ó. Bota pra baixo um pouco. Esse azul. Isso. Só tem que trocar a cor. Tá marrom. Ou... Assim? É. Não sei. Bota umas calçadinhas. Azul, talvez. Ou talvez esse azul aqui. Não é. Ah, tá bom. Acho que ele não vai fazer muita parte. Ele não vai fazer muita parte. Ele não vai fazer muita parte. É, ele não vai muita festa. Só de vez do quando. Sapato ou um tênis. Aquele primeiro que tu colocou agora. Ou bota a bota. Talvez. A bota aqui... Aqui debaixo. Tênis de cano alto. Assim. Não, não. Acho que esse mais claro. Tá. Ah, rosa. Laranja fica legal. Esse ali, ó. Azul e... Azul e vermelho. Cor do Zéu. Que tu gosta de usar coisas do Zéu. Uh. Diviso com anu. Não, não. 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 Faz uma tátua nele escrito assim. Não dá pra fazer, eu acho. Ok, terminei. Eu acho. Sua vez. Se não quer colocar... Posso colocar no rosto dele o produto solar? Do que é no nariz? Hum, só esse. Ou esse? Tanto faz. Tá, esse aqui. Uhul! Está pronto. Vamos. Pronto é, Remo. Ah, tem que escolher o nome, né? Ok. É o Carlos Daniel mesmo? Não, não. Carlitos? Carlitos? Carlinhos? É o filho do Carlos Daniel. É, eu sei. Eu tô jogando com aquilo. Olha pra ele, tá? Se inspira. J.J. James Jordan. J.J. J.J. Não, acho que James é massa mesmo. Bota J. Não, o primeiro nome coloca J, só o J, e daí o segundo é James. J.James. É, J.James. Mas esse aqui é o nome também, J. J.J. Oh, J é legal, hein? Bota J, acho. J.J. Agora bota só o J. Acho que é J.J. Não, eu tô falando que, não, pode ser o nome que começa com J, daí a pessoa chama ele de J.J. Aham. J.J. É. Não vai, J.J.J. é uma mulher. Tá. Ou será que a gente coloca? Não, não, não precisa. Não, bota J.J.J. Uh, gostei. Esse aí. Tá, agora scrolle o que a gente vai fazer ele ser. Ok. Athlete, eu acho. Athlete. Só isso? Só isso. Ele só tem uma aspiração na vida? Não, clica aí. Agora tu pode escolher os outros três. Esse é o principal dele, entende? É, agora ele tem esses outros. E agora? Self-assured. Não, Kevin, ele vai ficar se achando. Active? Não, hold on. Tem mais também. Geek? Tá. Ele gosta de Star Wars. Isso, gosta de Star Wars. Ele gosta de comida também. Tá. E... Atrapalhado ele, né? Jealous. Heats. Jealous. Tem isso também. Não, mas aí ele não vai querer ter filho. Jealous. Ele vai ser bem jealous da menina. Mas tu acha que o outfit dele ficou legal? Uhum, acho. Beleza. Toca pra aí. Yes. Ok, pessoal. Vamos terminar o vídeo por aqui, né, Kevin? Vamos terminar agora o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo episódio, vamos colocar eles em uma casa. Vamos criar uma casa. Vamos criar uma casa, decorar a casa. E começar uma família juntos. Vai ser Moving in with the Milburns. Yes. Tchau. Tchau. E não esqueçam de curtir e comentarem. Comentem se vocês gostaram, né, Kevish? Uhum. Se vocês querem mais. E se inscrevem no canal da Bianca também. Se inscrevam no canal. E me sigam no Instagram, porque eu tô tentando postar todo santo dia. Essa é uma das minhas metas de 2016. Tchau. Tchau.